O que aconteceu antes do Big Bang? Nosso universo tem uma borda? Como é possível que a gente saiba quase nada sobre matéria escura e energia escura? E se não houver buracos negros? Será que algum dia encontraremos as respostas para as perguntas mais intrigantes sobre o universo? Fique ligado! E se não existissem buracos negros? A maioria das pessoas imagina que um buraco negro é um monstro faminto com uma força gravitacional tão forte que nada, incluindo a luz, pode escapar dele. Assim que algo atinge o seu horizonte de eventos, também conhecido como ponto de não retorno, não há caminho de volta. Mas então, e quanto às informações? A física quântica, que descreve como tudo no mundo funciona, afirma que nada pode destruir os dados. Mas se esse nada inclui buracos negros, temos um paradoxo em nossas mãos. Foi aí que Stephen Hawking teve uma nova ideia. É possível que os buracos negros não tenham um horizonte de eventos? Em vez disso, eles podem ter horizontes aparentes. Eles só podem capturar coisas por algum tempo. Depois disso, a matéria ou energia escaparão, mas em uma forma diferente. Isso significa que os buracos negros não serão capazes de limpar as informações, apenas alterá-las. Se essa teoria for verdadeira e não houver horizonte de eventos, então não existem buracos negros como os conhecemos. Existirá um grande colapso, uma grande ruptura ou um grande congelamento? Muitos astrônomos concordam que o universo pode terminar entre 2,8 a 22 bilhões de anos. Se o universo está se expandindo, e está, significa que nasceu de um estado muito mais compacto, como Rhode Island. E se teve um começo, é provável que também tenha um fim. Mas os cientistas não conseguem concordar com a maneira como isso vai acontecer. Uma das teorias mais populares é a do grande colapso. Quando o crescimento do universo desacelera a ponto de rastejar, a gravidade se torna a força principal. Isso fará o universo encolher, fazendo com que planetas, estrelas e galáxias colidam. Será o Big Bang ao contrário, com tudo entrando em colapso. Tem também a teoria da grande ruptura. Um dia, a atração do universo em expansão pode ficar mais forte que a gravidade. Isso destruirá tudo no espaço, até buracos negros. Haverá apenas nuvens de partículas isoladas e desconectadas flutuando por todo o universo. E não vamos esquecer o cenário mais provável, o do grande congelamento. O universo está se expandindo cada vez mais rápido. Um dia, esse crescimento carregará as galáxias anteriormente visíveis para muito longe, e nunca mais as veremos. Muitos bilhões de anos depois, o universo se tornará um lugar enorme, escuro, vazio e incrivelmente frio, sem nenhum movimento. O que existia antes do Big Bang? Em poucas palavras, ninguém sabe, mas existem teorias. A maioria das pessoas imagina o Big Bang como o lugar onde tudo começou. Mas na verdade, ele não é um ponto, mas um momento. Antes de tudo acontecer, o universo poderia ser um material super quente e ultra denso. Então, o Big Bang se tornaria seu principal ponto de evolução. Ou poderia haver outro universo antes do Big Bang. Seria idêntico ao nosso, mas a caminho do seu próprio grande colapso. Então, o Big Bang poderia ser uma mudança do período de encolhimento para o período de expansão. Melhor ainda, a teoria do grande rebote afirma que pode haver incontáveis Big Bangs enquanto o universo continua se expandindo, encolhendo e se expandindo novamente. Uma outra ideia é que antes do Big Bang, havia dois universos separados que entraram em colapso e formaram o lugar em que vivemos. E se o nosso universo for apenas uma simulação? Alguns cientistas pensam que existe uma chance de estarmos vivendo em algum tipo de realidade virtual. Então, nosso universo poderia ser um computador quântico gigante. E átomos e elétrons nada mais que partes de dados. Elon Musk, por exemplo, disse uma vez que poderíamos estar vivendo em uma simulação criada por uma civilização super avançada do futuro. Essa ideia pode parecer muito ficção científica à primeira vista. Mas não esqueça que mesmo Albert Einstein, na sua teoria da relatividade, admitiu que viajar no tempo era uma possibilidade. Se o universo tem uma borda, o que existe além dela? Os astrônomos sabem com certeza que o universo está em expansão. E a velocidade com que está crescendo está aumentando o tempo todo. Mas se a coisa toda está se transformando em algo maior, então deve haver algum tipo de borda, né? É improvável que as pessoas descubram. Mas se sim, então o que seria? Uma parede de tijolos gigantescos e depois... nada? Um abismo que leva a lugar algum? A teoria mais comum é que o universo é formado de tal maneira que não pode ter uma borda. Mas essa não é a única ideia. Outra teoria é ainda mais difícil de se compreender. O universo é, de fato, infinito. E nossa parte nele não é tão única. Isso significa que em algum lugar lá fora há um outro você. Ou melhor, outros você. Um deles é um pouco mais baixo. Outro usa os cabelos de uma maneira diferente. O terceiro é idêntico a você de todas as maneiras possíveis. Oi, amiga! E se o universo for apenas uma parte de um multiverso? Ah sim! Há também uma teoria sobre um mega-universo que consiste em muitos universos menores. E o universo em que vivemos é apenas uma pequena bolha entre outras bolhas semelhantes. Os cientistas que apoiam essa ideia também têm certeza de que os universos bolhas podem entrar em contato um com o outro. Aí, a gravidade começa a fluir entre eles. E quando dois ou três universos se conectam, ocorre um Big Bang. Exatamente como o que criou o nosso universo casa. Tudo na Terra e tudo o que as pessoas conseguiram ver no espaço com a ajuda de telescópios e outros instrumentos é matéria normal. Ela é composta de átomos e moléculas e soma menos de 5% do universo. Quase 3 quartos do universo são formados por energia escura. Os astrônomos nem saberiam que essa coisa existia se várias décadas atrás não tivessem descoberto que a expansão do universo não estava desacelerando. Muito pelo contrário, ela estava acelerando. Isso significa que deveria haver alguma força enigmática que neutralizasse a gravidade. Essa força foi apelidada de energia escura. Em que consiste a matéria escura? Cerca de 27% do universo restante é matéria escura. Outra coisa que confunde os cientistas até não poder mais. Se a energia escura é uma força responsável pela expansão do universo, a matéria escura deve explicar como os objetos funcionam juntos. Os potenciais candidatos à matéria escura variam de partículas estranhas a objetos super escuros. Mas mesmo que os astrônomos não consigam entender exatamente o que é matéria escura, eles sabem com certeza o que ela não é. Ela é escura, o que significa que podemos descartar estrelas e planetas visíveis. Também não pode ser nuvens escuras de matéria normal. Caso contrário, os cientistas seriam capazes de detectá-la. A matéria escura não é antimatéria. Os astrônomos não veem os raios gama únicos que aparecem quando a antimatéria entra em contato com a matéria. E também não é os gigantescos buracos negros do tamanho de galáxias. Ei, talvez ela seja gigantescos quises da Hershey desembrulhados flutuando no cosmos. Poderia ser fato, não? Por que o Sol é meio que muito quente? Ou pelo menos, como é que a camada externa da estrela é muito mais quente que a sua superfície? As temperaturas do Sol variam de 5.500 graus Celsius perto da superfície a impressionantes 500 mil graus Celsius na coroa solar, a camada mais externa do Sol. A razão para esse fenômeno podem ser os nanoflares, explosões poderosas regulares de calor da estrela. Outra teoria culpa uma camada logo abaixo da superfície do Sol, atuando como uma panela com água fervente, que pode estar gerando um campo magnético fraco. Quando a energia dessa camada sai do Sol, ela aquece a coroa solar através de uma malha de ramos e raízes magnéticas. Estamos sozinhos no universo? Existem várias centenas de bilhões de estrelas apenas na nossa galáxia, a Via Láctea. Imagine o grande número de planetas que orbitam essas estrelas. Ainda mais, pode haver até 2 trilhões de galáxias no universo visível, o que torna improvável que as pessoas estejam realmente sozinhas neste mundo. Mas, antes de tirarmos conclusões, os cientistas precisam encontrar planetas capazes de sustentar a vida. É por isso que os astrônomos mantêm o foco no que está acontecendo lá em cima. Com a ajuda de telescópios poderosos no chão e no espaço. Por exemplo, o TESS, que significa Transiting Exoplanet Survey Satellite, está fazendo uma pesquisa de exoplanetas no céu inteiro. O Observatório Espacial está equipado com câmeras de campo amplo. Elas ajudam o satélite a observar 85% de todo o céu. O TESS observa as estrelas mais brilhantes, tentando detectar exoplanetas em movimento, do tamanho da Terra, a gigantes gasosos como Saturno ou Júpiter. Quem sabe um dia, talvez, possamos dizer Oi, vizinho! Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida. E aí E aí E aí